Raridade, filho, isso aqui é raridade, hein? Aí, coisa linda, mãozão rete, você tá doido? Pega o que tem, filho, que isso? Tá se mexendo. O golzinho vai dar marcha, turbão. Falou, meu querido. Olha lá, quem vem. Mustangão. Vai, filho, tá tudo liberado. Marcha. Você tá maluco. Belo carro, hein, tio. Amém. 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 Amém.